Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um encontro para a leitura do livro A Arte de Viver. E hoje nós vamos para o capítulo que está na página 36. Sua vontade está sempre sob seu poder. E aqui eu já gostaria de fazer um comentário. É que as palavras com o tempo foram perdendo um pouco o significado. Se perdeu ao longo do tempo. Hoje você diz que tem vontade muitas vezes de tomar um sorvete. Ah, eu estou com vontade de tomar um sorvete, estou com vontade de ir à praia. Isso não é exatamente vontade. Na verdade isso é um desejo. Você não tem vontade de comer um bolo, você tem o desejo de comer um bolo. Vontade hoje talvez fosse melhor expressada, a vontade que Epíteto fala aqui, talvez fosse melhor expressada na ideia de força de vontade. ou boa vontade. Então, quando a gente fala que a sua vontade está sob o seu poder, nós nos referimos a algo maior. Algo que esteja mais de acordo com o propósito de vida, um sonho a ser realizado. que também tem uma diferença de projetos, projetos pessoais, como por exemplo, fazer uma viagem. A pessoa não pode ter um sonho de, ah, o meu sonho é conhecer a Europa. Tá, e aí você consegue o dinheiro, vai, conheceu a Europa, não tem mais motivo para viver? Realizou o sonho? Conhecer a Europa está mais para um projeto que você tem, um objetivo que você tem na sua vida, mas o sonho é algo mais permanente, algo que você tem que ter a longo prazo. Eu tenho o sonho de me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com mais sentimentos fraternos. Eu tenho o sonho de fazer a diferença na vida daquelas pessoas com as quais eu tenho algum relacionamento mais próximo. Eu tenho o sonho de me dedicar à caridade. Eu tenho o sonho de reduzir o sofrimento das crianças no meu bairro. Então, isso é um propósito, é uma coisa que você vai levar para a vida inteira. Tudo o mais não é exatamente um sonho, mas um projeto. Eu tenho um projeto de comprar um carro. Eu tenho o objetivo de trocar meu carro. Eu tenho o objetivo de correr uma maratona. Bom, essa é a diferença. E o desejo está muito ligado a essa questão dos projetos. Está muito ligado às coisas cotidianas. A vontade não. A vontade é algo que expressa uma potência, uma necessidade de potência de agir muito maior. Porque é algo que você precisa nutrir durante a vida inteira. Então, esse capítulo fala muito comigo. Eu espero que ele tenha te dado alguns insights também. Logo aqui de cara no título, né? Sua vontade está sempre sobre o seu poder. Nada pode, de fato, fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir. Porque sua vontade está sempre sobre o seu poder. E aqui também não vamos apanhar aquelas críticas que muitas vezes as pessoas fazem. Ah, você diz isso porque não conhece a minha vida. Porque para você parece fácil. Para você nada é empecilho ou obstáculo. Mas a vida não é desse jeito. Na realidade não é assim. A realidade não é essa. Olha, quando eu digo que nada... Quando o Epítodo fala aqui que nada pode impedi-lo, é dentro de possibilidades atingíveis. Como professor de administração, eu já ministrei muito uma ferramenta chamada SMART. E uma das características dessa ferramenta é a definição... Ou seja, é a definição de metas através de passos que você precisa cumprir. Um desses passos é que a meta precisa ser atingível. Não adianta você querer ser um jogador da Liga Internacional de Basquete se você tem um metro e sessenta. Isso é muito pouco realista. Mas dentro daquilo que está na sua realidade, dentro daquilo que está dentro das capacidades humanas, a única coisa que pode deter você é uma vontade fraca. Se você tem uma vontade sólida, verdadeira, e o objeto da tua vontade é algo atingível, inevitavelmente você vai chegar lá. É uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, ninguém consegue parar uma pessoa que nunca desiste. E esse é o caso. Se você quer, de fato, alcançar algum sonho, uma meta ousada, um objetivo ousado, independente de ser um sonho ou de ser um projeto, a sua vontade está sob o seu poder. Só quem pode parar você é você mesmo. E aí ele vai dizer, a doença pode definhar o corpo, mas será que você é só um corpo? Quantos casos nós conhecemos de pessoas com deficiências graves e que conseguiram coisas extraordinárias? Pessoas que muitas vezes numa cadeira de rodas, pessoas que têm lá sofreram um acidente e ficou tetraplégico e ainda assim conseguiu aportar valor ao mundo com a única coisa que podia fazer? Talvez você precise assistir o filme A Teoria de Tudo, conta a história daquele físico que ficou na cadeira de rodas e conseguiu se tornar uma das maiores autoridades no segmento dele, especificamente na área de buracos negros e tal. Mas enfim, nós não somos só o corpo físico, nós somos mais do que isso. Suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas, sua vontade é maior do que suas pernas. Aqui no Brasil mesmo, há um caso de um rapaz, se eu não me lembro agora exatamente o nome dele, mas acho que era Fernando, e ele participou de um reality. Depois do reality, ele sofreu um acidente e perdeu os movimentos da cintura para baixo, perdeu todo o movimento das pernas. E se tornou campeão mundial de canoagem. Fez esporte, se dedicou, começou do zero, nunca tinha entrado num caiaque e tornou-se campeão mundial. Depois várias outras medalhas, ganhou vários campeonatos locais, internacionais, sem precisar das pernas. Então, a vontade, a verdadeira vontade, a boa vontade, a força de vontade, ela aciona motores internos que você muitas vezes desconhecia que tinha. Mas ao ativar, te aproximou daquele objetivo que parecia impossível e mesmo assim você foi lá e fez, como é o caso do Fernando e o caso de tantas outras pessoas que a gente conhece. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. Então, gente, nesse cenário de turbulência que a gente tem vivido aí no mercado, na política, muitas pessoas do empreendedorismo, consultores empresariais, aliás, eu recentemente estive conversando com um colega que deixou a consultoria. recebeu uma proposta de uma empresa para assumir uma diretoria e ele foi e assumiu. E compreendo, entendo, entendo perfeitamente. Mas, quando há turbulência no mercado, quando há turbulência no segmento em que você atua, é natural que haja muita resistência contra aquilo que você pretende alcançar. várias forças começam a agir ali, te fazendo ter dificuldades para triunfar sobre os acontecimentos. E, muitas vezes, uma adversidade, a perda de um parente, tudo isso acontece, não só no empreendedorismo, mas é muito comum nesse ecossistema várias adversidades se somarem e aí, quando você menos espera, não faltava acontecer mais nada, você perde uma pessoa querida. Quer dizer, são, digamos, motivos plausíveis para abandonar aquele sonho, aquele objetivo. Agora, eu garanto a você, não há ninguém que tenha conseguido fazer algo extraordinário sem enfrentar dificuldades iguais a essas ou piores do que essas que eu acabei de citar. Então, partindo aqui da premissa do epíteto, a sua vontade está sempre sob seu controle. E a única pessoa que pode te impedir de realizar aquilo que você tem vontade é você mesmo. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.